Agora pra valer, agora o bicho pega, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja. Agora pra valer, agora o bicho pega, eu amo a sua igreja, 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 eu amo a sua igreja. Agora pra valer, agora o bicho pega, eu amo a sua igreja, 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 eu amo a sua igreja. Agora pra valer, agora o bicho pega, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja. Agora pra valer, agora o bicho pega, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja. Agora pra valer, agora o bicho pega, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja. Agora pra valer, agora o bicho pega, eu amo a sua igreja, 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 eu amo a sua igreja. Agora pra valer, agora o bicho pega, eu amo a sua igreja, 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 eu amo a sua igreja. Agora pra valer, agora o bicho pega, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja, eu amo a sua igreja. Aconteceu o dia que aconteceu Tudo na cena, a sua minha sorte E bem, bem, que não dá para escolher A vida não é só a superdição Aconteceu o dia que a noite O negócio vale, se fez, se ganha É uma diversão, mas só me cuidado Com a distração, mas vai na conversa O erro é o seu E não é só, mas quem foi que venceu É uma pensão de querer conquistar Agora girar, pode apostar Mas a ilusão do sul pode mudar Tá feito escrito, já foi designado Paralha na volta, logo é maluca Nessa loucura me sobe Joga aí, joga aí Joga a escada em fogo e velho E bem, gostar, o mundo te reservou Cacaçada é da própria existência É o mistério do divino Joga a escada em fogo e velho E bem, gostar, o mundo te reservou Cacaçada é da própria existência É o mistério do divino Olha que eu sou Olha que eu sou Sou filho da fé Mas sou negra Que tudo isso é coisa só natural O que eu tenho é do mal 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 Olha aí A chora do mundo O que eu tenho é do mal O que eu tenho é do mal A vida não é só expedição É poder ter o dia que ia acontecer Se perde, se ganha, é da diversão Mas tomo o dedo com a distração Se tem a conversa, o erro é seu No fim, não me escuta, mas depois de vencer A diversão de querer conquistar Agora ajuda, pode apostar Mas é ilusão, você pode mudar A frente de estrelas, já foi destinado Para ir a maldade, não tem a ficar E essa loucura no sorrido arranhado Joga as caras, estou em fogo E demonstrar o que destino esse amor A pensar lhe da própria existência Espero viver Joga as caras, estou em fogo E demonstrar o que destino esse amor A pensar lhe da própria existência É o mistério do divino O homem é que eu sou Sou filho da fé Não posso negar, não posso negar E tudo uma certeza sobre natural O bebê do mal, o caro vai revelar O planteado desse carnaval Mas olha o que liga, vem de brincadeira Vai resolver uma jogada de primeira O que liga, vem de brincadeira É o mistério do mal, o caro vai revelar O que liga, vem de brincadeira O que liga, vem de brincadeira O que liga, vem de brincadeira A vida não é só espertição A conta é o teu, minha, minha Agora supere, 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 supere É na diversão Mas tome cuidado com a frustração Se vai na conversa, o erro é seu No final das contas, quem foi que dizer? A alunção do querer conquistar A roda jura, pode apostar Mas a ilusão, não se pode mudar Afeito escrito, já foi destinado Maralho é uma aldeia, eu já me ocupado Essa loucura do seu livro Vai morar no espanho